Quer desistir, né? Quer desistir só porque disseram pra você que é praticamente impossível. Impossível aquela liberação. É impossível a tua causa, é impossível para os homens, mas não é impossível para o teu Deus. Por que que tá querendo desistir de orar? Hã? Continua crendo. Quem tem que acreditar é você. Então pare de estar ouvindo opinião de pessoas, dizendo, olha, aquela causa ali tá difícil, porque o inimigo fechou o cerco, o inimigo não quer liberar, o inimigo não quer deixar ir embora, é. Tem coisas que é a sua que tá presa, o inimigo não quer que venha pra sua mão, não quer que venha pra sua casa, mas Deus me trouxe aqui com resposta pra você. Para de estar nesse teu momento de carnalidade. A batalha é totalmente espiritual. O chefe deu ordem, deu ordem pra que fechasse o cerco, mas o Senhor está contigo nessa aí. É? Você não tá acreditando mais em milagres? Você não acredita mais que possa haver um sobrenatural? É. Continua orando, continua na posição, porque Deus vai honrar a sua fé. Nos diz a palavra de Deus que Pedro foi preso, estava lá naquele cárcere interior, o inimigo colocou guardas, guardas, pra que ele não saísse. Tem pessoas colocando até vigias, né? Pra que o que é seu não seja liberado, não venha pra tua casa. Tem pessoa que tá com saudade de ver pessoas e não pode vir, porque alguém, ele lá pra surir, o Espírito de Herodes proibiu, proibiu. Proibiu, não vai pra casa dela, não vai pra casa dele. Tem Herodes aí nessa história achando, achando que Deus não tá vendo essa injustiça que estão fazendo com você. É, mas Deus tá vendo. Deus tá vendo que essa pessoa que tá prendendo, prendendo documentos, tá prendendo pessoas, tá impedindo pessoas de ser felizes com pessoas, e Deus tá dizendo, não sei o que é a maldade. Eu sei quem Herodes nessa história, ou aleluias, Herodes tá prendendo, mas não vai prevalecer, não vai prevalecer. A tua oração tá provocando, tá provocando milagres do Senhor em lugares, você não sabe. O que é que a tua oração, ela vai fazer naquele cárcere. Tem pessoas que estão presas no cárcere interior, tem guarda lá vigiando sim, mas o guarda de Israel, o guarda de Israel não dorme, não dorme, e ele manda te dizer que ele vai fazer lá um de repente, naquela situação. Ele estava lá preso, ele estava lá encarcerado, quando houve um de repente. E de repente foi o que? Um anjo apareceu. Deus ainda envia anjos, viu? É. Deus ainda usa pessoas como anjos aqui na terra. Né? Para quê? Para liberar aquilo que estava preso. Olha lá, mandaram a basúria. Vai haver liberação do que estava preso, do que estava retido. vai haver liberação de causas que estavam lá no cárcere interior. E alguém deu ordem para não liberar a tua causa. Alguém deu ordem para que o que é seu não saísse. E Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou enviar. Eu vou enviar alguém que vai liberar aquela tua causa. Eu vou usar alguém como anjo aqui na terra. Para abrir a porta do cárcere. Vai sair. Vai sair aquele dinheiro que está lá retido. Vai sair. Está preso. Está com muito tempo. Vai sair. Olha lá para a suria. Vai sair aquela pessoa que está encarcerada lá. Com a sentença de morte. Vai sair. Vai sair com vida. Vai sair. Vai sair quem? Vai sair aquela pessoa que saiu e foi preso. Foi preso. Sabe o quê? Com encantamento. Está lá preso. Vai sair. Porque a oração está fazendo reboliço em lugares. É por isso que o inimigo quer que você pare de orar. É por isso que o inimigo está dizendo, para. Para de orar. Para de orar. Nos diz a palavra de Deus que a luz brilhou aonde? Na cela. A glória de Deus brilhou na cela. E quando a glória de Deus brilha em lugar, sabe para quê? É para libertar. É para libertar. A tua oração, mãe, vai libertar. Vai libertar o teu filho. A tua filha. Olha lá para a suria de candará. Das garras do inimigo. Vai libertar. Vai libertar dos vícios, do alcoolismo. Vai libertar da prostituição. A sua oração. A sua oração tem efeito sim. E Deus está dizendo, eu vou libertar através de você. Eu vou tirar a pessoa do cárcere interior. É. De vício que estava no coração. Estava no íntimo. Deus está dizendo, eu vou quebrar as correntes. Vou quebrar cadeado. Mas o que é teu vai sair de lá. O inimigo, coloca aí nos comentários. O inimigo não vai segurar o que é meu. O inimigo não vai segurar o que é meu. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Nos diz a palavra de Deus que a luz, ela iluminou lá dentro. E o anjo apareceu e disse, Pedro, veste a roupa depressa. Veste a roupa depressa. Ele estava, como ele estava despido. É. Ele estava despido. E o anjo pega calça e sandálias. Veste a roupa. Coloca a capa. Porque eu tenho ordem para te resgatar deste lugar. Eu tenho ordem para te tirar deste lugar. Vamos. A Lula manda. Deus tem um caminho para a situação. E ele manda dizer para alguém voar. Eu mostro o caminho. Tem uma saída aí. Tem uma saída aí secreta. Os teus inimigos estão bem acordadinhos. Para não deixar o que é seu ser retirado. Mas Deus está dizendo, tem uma saída. Eu tenho uma saída e já sei quem eu vou usar para tirar você da situação. Ele sai e o anjo disse, me acompanha. Pedro achava que estava sonhando. É. Estava sonhando. Quando ele passa a primeira, a segunda, a terceira guarda. Porque o inimigo tinha colocado reforço. O inimigo está colocando reforço. Reforço para aquilo que é seu fique detido e não sair. Deus está dizendo, não. Eu só vou usar uma pessoa só. Mas uma pessoa tão habilidosa, sabe? Eu vou colocar sono nos teus inimigos. Teus inimigos nem vai ver. Vai parecer um sonho. Até você mesmo vai achar que é um sonho. É um sonho não. É realidade. E o anjo sai com Pedro. Sai pela primeira, a segunda, a terceira guarda. E ninguém vê. Ninguém vê. Deus está dizendo, estou cegando os olhos dos teus inimigos. Tem olhos, mas não vão poder ver. É. Vou colocar um soninho. Não vai poder ver. Não vai ver nada. E ele sai. Quando chega no último portão, nos diz a palavra de Deus. O portão de ferro. Esse se abriu por si só. Eu quero profetizar. Não uma porta. Mas porta por dentro de porta. Um grande portão. Se abrindo. Lê pra chorimicandarabia. Nessa passagem. O Senhor mostra o nome saída. Saída para uma causa impossível. Se eu mostro o nome. Um grande portão vai se abrir. Lê pra chorimicandarabia. Sem ajuda de ninguém. Mas com a ajuda de Deus. É a mão de Deus que está abrindo. Esse portão é coisa extraordinária. E Deus manda falar para alguém. Olha. Teu nome multinacional. Tem coisas grandes. Que vai se abrir na tua vida. Vai se abrir por si só. E o anjo diz. Vamos. Me acompanhe. Quando chega no endereço certo. Na rua certa. O anjo deixa Pedro. Olha aqui para mim. Vai ter gente que vai se espantar. Vai ser gente que vai se espantar com o recado que Deus vai mandar na tua porta. A notícia vai chegar na tua porta. Pedro quando chega estava lá. Aquela reunião de oração. E foi exatamente lá que ele bateu na porta. Mas quando a moça olhou aqui. Viu que era Pedro. Não acreditou. Tem gente que está orando. Não está acreditando. Não está acreditando. Que Deus é capaz de trazer. Que Deus é capaz de trazer na porta. A notícia. Ora. E Deus está dizendo. Até você mesmo vai se espantar. Porque eu vou trazer na porta. Eu vou trazer na porta. Tuas orações. Imagina a dimensão espiritual. Estou orando por uma pessoa. Estou orando por uma causa. E de repente a tua oração puxa. Está aí. Na tua mão. É sabe. A providência chegou e bateu na porta. A providência chegou. E o número do telefone. Tem alguém que mora aí. Eu quero entrar. A bênção quer entrar. A bênção quer entrar. Na tua casa. Abra a porta. Pode entrar as bênçãos aqui. É aqui mesmo. Não é outro endereço não. Está orando por quê? Está orando por quê? Está desanimado por quê? Leprashurimikandarabashé. Daragastumia. Darabakandarabia. Ei! Ele chega. E ela volta. Ele só é. É Pedro que está aí. E todos eles disseram. Não. Não. Isso não é Pedro. Deve ser o anjo da guarda dele. Tem pessoas que para o mundo não tem mais saída. Né? A sentença é de eliminação. Aí Deus está dizendo. Vai ser surpreendente quando eu trazer essa pessoa aí na tua cara. Olha aqui para mim. Tu vai ver pessoas aparecendo na tua casa. Te procurando. Pessoas que já tinham dado o decreto. Não. Aqui não tem como ele voltar para essa casa. Não tem como porque está trancado. Está trancado. E Deus está dizendo. Ele tem a chave da vida. O inimigo pode até estar de posse daquilo que é seu. Está de posse. Prendeu, mas não vai ficar. Prendeu. Coloca aí nos comentários. Prendeu, mas não vai ficar. Essa causa está ganha. Vai chegar na minha mão. Vai chegar na minha casa. Porque eu não vou perder para o inferno. Eu não vou perder a minha família para o inferno. Eu não vou perder o que é meu para o inimigo. Está de posse, mas ei. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Vai liberar. Vai liberar. E o que é seu vai chegar nas tuas mãos. O que é seu vai sair na sua casa. Saiu, mas vai voltar. E vai ter muita gente impressionante. Não é que voltou. Não é que ela orou. E o Deus dela trouxe a resposta. Vai chegar na tua porta. E vai chegar liberto. Vai chegar sem nenhum ranhão. A notícia vai chegar da liberação. Foi liberado. E você vai dizer. Foi milagre. Foi milagre. Eu orei. E foi milagre. Porque ninguém dava jeito naquela situação. Pedro continuou batendo na porta. Se prepara. Que na tua porta vai chegar pessoas assim. Eu quero entrar. Essa é a resposta das tuas orações. E quando eles vieram atender Pedro. Era Pedro mesmo. Era Pedro que estava vivinho. Vai voltar e vai voltar vivo. Vai voltar e vai voltar restaurado. Vai voltar. E Deus está dizendo. Eu sei o teu interesse. Eu sei onde você mora. E eu sei quem está orando. Está crendo no milagre. Ele vai ser liberto milagrosamente. Leprachoria. Pedro caiu em si. Quando ele chegou naquela rua. Que não era um sonho. Era realidade. Vai parecer que é um sonho. Mas é realidade. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Ei. Quando ele olha para Pedro. Fica um perplexo. Com a boca aberta. Vai ter vizinho aí. Que vai ficar com a boca aberta. E não é que o milagre bateu na porta. Vai ter vizinho que vai ficar. Leprachoria. Vai ficar com a mão no queixo. Não é que aquela pessoa que estava presa. Olha. Voltou. E voltou outro. Olha. Voltou. E voltou com vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que é seu está preso. Vai ser liberado. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Que toda a causa que está amarrada. Vai ser desamarrada agora. O meu Deus abra agora. Abra agora a porta dos cáceres. Que o meu Deus abra agora. A porta dessas prisões espirituais. Eu profetizo libertação. Libertação dos vícios. Das drogas. Eu profetizo. Libertação da prostituição. Que correntes e cadeados caiam por terra agora. Que o meu Deus coloque anjos. Anjos. Para assinar esta causa. De cantarabacana. Para divulgar esta causa. Que o meu Deus agora. Venha liberar. É liberar essa assinatura. Essa assinatura. Dessa causa antiga. Que o meu Deus venha agora. Trazer essa pessoa que foi embora. Para cá. Desta pessoa onde está tendo oração. E que o meu Deus deixe muitas pessoas. Surpreendida. Com o milagre. Eu profetizo o milagre. Entrando agora na tua casa. Eu profetizo uma boa notícia. E bater na tua porta. Eu profetizo que o telefone vai tocar. E você vai ter resposta. Daquela causa. Daquela pessoa. Que você orou. E você acreditou. O milagre vai bater na tua porta. E ele vai entrar. Abre o portão. Abre a porta. Porque ele vai entrar. Amém? Quem toma posse dessa palavra. Eu tomo posse. Eu recebo. Essa palavra é pra mim. Porque eu orei. Eu orei por pessoas. Eu apresentei a Deus a minha casa. Eu tomo posse. Eu tomo posse desse grande portão. Que está se abrindo por si só. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deixa o teu like. Compartilha com alguém. Eu aguardo que eu testemunhe aqui. Vai ter volta. Vai ter retorno sim. E vai ser surpreendente. Em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.